olá meus amores uma faxina na minha sala no banheiro e já convido a você se inscrever a gente eu já terminei tarde de limpar meu banheiro aqui meus amor eu vou arrumar aqui a minha estante também tá é está muito abafado a gente não estava aqui ó assistindo recorte tá e depois a gente ficou vendo um pouquinho de televisão aqui com as minhas filhas desenho Oi e tá assim ó gente vamos bagunçar só fora do lugar né gente mas eu vou limpar e o chão que tá precisando né tá precisando aqui de limpar já limpei minha estante tá tudo limpinho agora eu vou vou limpar o chão tá mas deixa eu falar para vocês o que eu vou utilizar aqui para limpar meu chão meus amores para mim limpar o chão de casa da minha casa eu sempre utilizo isso aqui gente o amaciante da preferência de vocês e vou usar o álcool tá gente e é bom que higieniza também a casa toda toda tá gente e vou botar aqui com vocês aqui a água vou botar o amaciante e agora eu vou acrescentar o ao que tá gente tiver tremendo me perdoe tá gente tô com uma mão só gente é mais ou tô comendo uma tampinha aqui tá e só isso aqui não boto nem sabão em pó nem nada gente uma dica também para vocês aí gente que o sabão em pó clarei o piso de vocês aí tá é uma dica aí para vocês aí tô fazendo assim tá ou vocês podem botar também é muito uso também nessa misturinha aqui mas hoje eu só vou botar o álcool e o amaciante gente deixa um cheiro maravilhoso na casa tá gente se vocês nunca fez assim faça que é super econômico todos nós dona de casa tem amaciante em casa né e aqui ó álcool também né então bora lá ó 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 meu amor eu vou limpar essa porta aqui ó que éностьca Cachorro, gente, com meus cachorros, bota a pata aqui, ó, soca a porta e aí tá tudo sujo aqui, gente. Eu vou limpar isso aqui. Meu amor, ó, ficou limpinho, tá? A porta aqui, ó, tudo limpinho, graças a Deus. Eu vou limpar aqui, ó, também, ó, tá vendo? Dá bastante poeira. Meu amor, ó, já limpei minha máquina também, ó, tá bem limpinha, tá, gente? Vocês sabem que eu mostro antes e depois, tá? Tá tudo limpinho, graças a Deus, tá? Tá tudo limpinho, graças a Deus, tá? Não tem nenhuma poeirinha, tá? Meus amor, ó, meu chão tá tudo limpinho, graças a Deus, tá vendo? Tudo limpinho, tá? Deixa eu mostrar a vocês melhor, assim, de longe, tá? Ó, ali limpei a máquina, rastei, tá? Rastei o sofá também. Ali é a minha estante, né, que eu já mostrei vocês. Limpei a porta também, tá? Às vezes a gente pensa, né, gente, tá tudo limpinho, mas quando a gente pega pra varrer, limpar, é, tudo, gente, dá aquela geral mesmo que a gente precisa, a gente vê que tá cheio de poeira, gente, aqui tem muita poeira mesmo. Aí, ó, limpei o sofá também, graças a Deus. Então, a minha sala aqui é bem simples, né, como eu já sempre mostro pra vocês, tá? Minha sala. Gente, e vou depois, eu vou ter que mudar essa estante também, tá? Mas eu, bota que ideia aqui pra mim, gente, eu tava pensando em comprar mais estante, não. Eu tava pensando em botar uma televisão aqui, tá, gente? Botar um painel assim, sabe? Um painel e só a televisão, gente. Aí, tirar essa estante aqui, né, pra desocupar o espaço, né, aí pra mim poder abrir ali, ó, janela, né, que aí fica melhor, né, mais ventilação, né? Bota aqui ideia aqui pra mim, tá, gente, de pintura também, tá? Que depois a gente vai ter que pintar, ó, tá vendo? Ali, ó, já tá saindo a tinta, né, como eu falei pra vocês, que o sofá tava ali, né, e eu pintei, mas já tá voltando de novo. Bota aqui ideia, tá, gente? Eu, ideias pra mim, de cores, gente, de sala, tá? Pra eu saber de vocês aí, tá? Mas aqui o restante tá tudo limpinho, graças a Deus, tá? Ó, tudo limpinho, tá? O que é importante é a limpeza, né, gente? Ó, tudo limpinho. É o que mais importa, né? Amor, eu vou fazer a experiência aqui nesse banheiro aqui, porque esse banheiro é branco, tá? Fica mais fácil pra vocês visualizar. E o lá de baixo é cinza, tá, gente? Então eu vou mostrar aqui vocês, tá? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer desodor caseiro. Pra vocês fazerem na casa de vocês, vocês vão precisar de sabão em pó, uma vasilha que vocês não usam, laranja, uma laranja só, tá? E uma forma, a minha forma vai ser a caixa de ovo, tá? E o fermento, tá? É bem rapidinho pra vocês fazerem na casa de vocês aí. Vou espremer a laranja, tá? Lembrando que é uma laranja, tá? Sem caroço, tá, gente? E agora eu vou botar o sabão em pó aqui, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. Gente, vou fazer pequenas quantidades, tá? E vou botar uma tampinha, gente, de fermento, tá? Eu já tinha colocado, tá, gente? É porque caiu aqui. Mas não tem problema, não. Aí você vai fazer tipo uma massinha, tá, gente? Não pode ficar nem muito mole e nem muito duro, tá, gente? E vocês vão misturando, tá? Até formar tipo uma massinha aqui. Ó, vou botar mais um pouquinho aqui. Tava muito mole aí, eu botei mais um pouquinho. E agora, gente, eu vou botar aqui, ó. Nessas caixas de ovo aqui, tá? E lembrando, gente, se vocês não tiver caixa de ovo, não tem problema, gente. Vocês podem fazer bolinha. Bolinha na mão, tá? Também fica bem legal também. No formato bonito também. Ou se vocês tiver uma forminha que vocês não usam mais também, pode pôr também. Mas aqui a ideia, gente, é reciclar o que vocês têm na casa de vocês aí, né? Ó, bem prático aí, ó. Bem facinho, tá? E é uma economia também, né, gente? De vocês fazerem o desodor de vocês, tá? E lembrando, gente, que vocês podem botar também uma essência da preferência de vocês aí. Na hora que vocês estiverem fazendo o desodor, né? Na misturinha aqui. Gente, vocês não demoram nem uns 20 minutos. É bem rapidinho mesmo. Olha que prático, tá? E aqui, gente, vocês podem inovar, criar também. Olha. Gente, já endureceu aqui, tá? Eu vou tentar, tá vendo, gente? Tem que tirar com jeitinho. Porque se não tirar com jeitinho, quebra, tá, gente? Eu mostrei pra vocês aí. Tem que tirar com jeito, ó. Ó, tá vendo? Já tá pronto aqui, ó. É aconselhado vocês de um dia pro outro, tá? Meu desodor caseiro já tá pronto, gente. Olha que lindo que ficou aí, tá? Olha que lindo, tá? Bota aqui nos comentários o que vocês acharam. Também é uma economia também, tá? De vocês fazerem na casa de vocês. Às vezes você está sem din-din, né? E quer deixar aquele banheiro de vocês bem cheiroso, né? É uma forma também de vocês aproveitar na casa de vocês aí e fazer seu próprio desodor, né? Olha que dica também bem legal aí pra vocês aproveitarem na casa de vocês. Gente, eu comprei a cartela de ovo, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa parte aqui de cima, tá? Vocês também podem aproveitar também. Igual silicone, né, gente? Olha, que maravilha, tá? Vocês também podem botar aqui também, tá? O desodor de vocês aqui. Fica até mais fácil, tá, gente? Aqui, gente, a ideia é vocês inovar, tá, gente? O que vocês têm na casa de vocês aí? Caixa de ovo, todo mundo compra, né, gente? Olha, e aqui, gente, essa aqui, com essa cartela aqui que eu fiz, gente, vocês têm que tirar com cuidado, tá? Como essa aqui é de papel, aí vocês tiram direitinho. Mas eu adorei essa daqui, tá, gente? Ó, essa aqui é bem melhor pra vocês fazerem na casa de vocês aí, tá? São duas dicas aqui que vocês podem fazer, né? Aí vocês veem o que é melhor pra vocês. Ia ser jogado fora. Eu vou guardar, né? Eu mostro aqui, tá? Pronto, tá, gente? Já tá ali, tá? E é uma dica aí também pra vocês aí fazer na casa de vocês aí, tá? Em breve, em nome de Jesus, gente, eu vou estar aqui na minha obra, tá? Se vocês não viram, tem um vídeo aqui também eu limpando esse banheiro aqui, tá? De cima também. Vou falar uma dica também pra vocês aí, tá? E quando vocês compram lá, aquele saquinho, tá, gente? Que vocês botam a pedra de vocês, se vocês têm aí na casa de vocês, vocês podem botar naquele saquinho também, pra durar mais, né, também. O banheiro daqui de baixo, eu abaixei a cortina aqui, o banheiro daqui de baixo, eu botei aqui, ó, na janela aqui, tá? E bota um lugar onde de criança, tá, gente? Onde que criança não alcança, tá? Essa minha janela aqui é bem, bem, bem alta, tá, gente? Aí eu botei ali, ó. Tá? E outra coisa, gente, se vocês quiserem botar essência, tá? Um cheirinho, né, pra dar um cheirinho, mas eu não botei, gente, porque esse meu sabão de pó é bem cheiroso, tá? Aí eu não coloquei, não, tá? Aí eu não deixei ali, ó. Hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje, e muito obrigada pela oportunidade de entrar no lares de vocês, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.